Bem-vindos, nerdinhos e todos fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports e olha a responsabilidade de hoje, hein? Ronaldo Fenômeno, um dos maiores nomes do Brasil no futebol de todos os tempos, agora começou a fazer lives, né? Achei muito legal a iniciativa e fazendo lives nós temos acesso às gameplays, né? Então vamos passar aquele raio-x no Ronaldo fazendo análise da jogatina dele. Pra quem é novo no canal e não sabe o que é uma análise, é você pegar alguma coisa que é complexa e desmontar em pedacinhos, pra que assim a gente possa tanto aprender com essa esmiuçada que a gente faz aqui, tanto também na questão da transmissão de eSports pra gente degustar uma jogada, alguma ação de um jogador profissional, coisa do gênero, tá? O Ronaldo não é profissional, é um jogador casual e por conta desse fato mesmo a gente vai ter muito a adicionar nessa play e eu queria deixar claro pra você que é o meu jeito de estudar, tá? Eu sou analista de eSports já há anos e é como eu aprendo sobre o jogo, é como eu tento melhorar também no COD Warzone, então eu pego jogatina dos mais diversos jogadores pra assistir e pra tentar entender pra gente sempre ter as melhores informações. Como de praxe, já assisti as gameplays e separei aqui as anotações, tá tudo muito bem documentado pra gente não falar nenhuma bobar. E a gente começa aqui com a primeira queda, ele tá jogando com o Nino e com o Gaulês, foi a primeira live dele, natural, ele tá um pouco perdido, um pouco ansioso. Aqui um primeiro detalhe, né? Dois primeiros detalhes. Ele abre uma caixa, tem 12 no chão, que é uma arma primária, uma arma... Essa Hauer é até bastante forte no começo do jogo e ele escolhe a Diamante e deixa a 12 no chão. Vou deixar a play rolando, porque a escolha de armamento do Ronaldo é muito interessante e é uma coisa que ele tem que trabalhar. Pegou a Grave, a Grave Verde já tem pente estendido de 50 balas. O pente dela, padrãozinho, é de 35. Logo, é uma arma interessante pro começo, porque ela tem bastante munição, beleza? O risco de ficar sem bala no começo, ela é muito iminente, né? Sobretudo as balas mais raras de achar. Sniper, fuzil... Então, se você pegar uma arma com uma Grave, é natural que você queira ficar com ela na mão. A Diamante é uma secundária, né? Salvo alguns exemplos aí, algumas exceções. Geralmente, a arma secundária tem esse nome por um motivo, né? Porque ela não vai ser mais forte que uma primária. E ali caiu uma FAAC no chão. Qual que seria a escolha natural a se fazer? Ficar com a Grave e ficar com a FAAC. A FAAC sendo a arma principal, a arma primária, a arma com o melhor TTK. E larga essa Diamante, né? Essa Diamante aí, uma arma mais pra média distância, com um Burst Fire, que dependendo, é difícil de acertar. Só que o que ele decidiu fazer? Ele manteve a Diamante e largou a Grave no chão. Isso aqui é um pouco triste, tá? Voltando mais uma vez pra vocês verem aí. Então, ele tá com o Diamante e a FAAC 25 balas. A FAAC é uma dos rifles de assalto com maior cadência no jogo. Então, você vai vomitar essas 25 balas muito rápido. Você vai ficar sem munição e você vai ter que puxar a secundária, que é uma Diamante. Poderia ser você vomitar essas 25 balas e você puxar uma Grave com 50 balas. É muito mais negócio. Então, é um detalhe aí de jogo, né? O jogador de Warzone, quanto mais ele joga, mais ele vai acostumando com o poder das armas. E é algo que o Ronaldo tem que trazer pra play dele, né? Uma escolha melhor de armas no começo, pra que ele possa ter uma gama melhor pra trabalhar, conforme as situações se apresentem ali favoráveis ou desfavoráveis. Outro detalhe é que, por algum motivo, ele corre sempre com a Diamante na mão. Ah, Ogro, a Diamante te dá uma velocidade de movimento melhor. Dá, mas aqui tá ocorrendo trocação, né? O Gaules vai falar que ele tomou bala, por exemplo, né? Olha só, tá tendo trocação aqui. É uma hora que você imediatamente muda pra sua arma principal, né? Você troca pra sua FAAC, né? Questão de game sense aqui. Vocês viram uma bala passando aqui de trás e pegando na muretinha. Logo, o Ronaldo sabe que tem um adversário de sniper atrás. Então, essa agachada que ele dá aqui é extremamente arriscada. Ele vai tomar bala aqui. Ele vai tomar bala. O legal seria ele ter pegado o cover atrás aqui. Nossa, você passou mais uma bala muito perto. Agora acertou uma. E, novamente, ele não puxa a FAAC. Acaba eliminado. Veja como é que é a Diamante na trocação, né? O rapaz aqui já tava de loadout, inclusive. Tava de OTS 9. Aí até covardia. A Diamante não vai fazer absolutamente nada. Então, se eu puder dar uma dica, Ronaldo, pensa mais no tipo de arma e na combinação que eles têm, na quantidade, nos attachments, né? No caso, a grave com pente estendido vale muito a pena logo no começo. Apesar de não ser uma arma com recuo tão gostoso, né? Aqui ocorre outra jogada muito interessante, né? Relativa também ao game sense. Game sense, pra quem não entende, né? É uma representação mental que o jogador tem do campo de batalha. O posicionamento dos oponentes, onde tem loja, onde tem terreno elevado e posições que são fortes pra um possível combate, né? O Ronaldo aqui pegou 6,4 de dinheiro e vai trazer o Gaules de volta. E aí, notem o que a gente tem aqui. Isso aqui é muito interessante. É muito interessante. Foi na loja, clicou no Gaules, beleza. É natural que ele não seja tão rápido, porque o jogador, primeiro, né, acostumando com o controle, é um cara que não tem tanto costume com videogame. O Nino tomou bala e o Ronaldo vai tentar ressuscitá-lo. Aí ele falou, tomei lá de Simão, abaixa, senão você vai tomar bala. Ó, abaixa que eles vão ruxar. E aí, deitado, né, quem tá dando cobertura pro Ronaldo é o muro. Deitado, ele consegue trabalhar com o Nino. Ressuscita, dropa colete, perfeito, perfeito, maravilhoso. E aí ele sobe de novo. Assim como ele fica em pé, dependendo da angulação de quem tá de cima, ele consegue receber tiro de novo, ser alvejado, tomar bala, que é exatamente o que acontece, né? Tava lá de Simão. Então, aqui o segredo seria ele continuar abaixado até conseguir, por exemplo, correr pra trás do muro ali, como o Nino fez, que aí você tem outra região de cobertura, você não é tão facilmente surpreendido, né? Então a questão de Game Sense, ela precisa ser trabalhada, assim como todo mundo precisa trabalhar Game Sense. Game Sense é uma das coisas mais difíceis de desenvolver e mais necessárias pra que você tenha o controle do que você tá fazendo na partida, né? É por isso que é tão gostoso assistir profissional jogando. Porque eles coletam informação com uma velocidade absurda, né? Aqui o Nino na sua tela. E eles reagem de acordo com aquelas informações que eles têm e pensam dois, três passos na frente do oponente de forma que é encantador de assistir. Assim como o Ronaldo no campo de futebol pensava dois, três passos na frente do zagueiro e acabava entortando os caras. Aqui a gente vai pro loadout do Ronaldo, hein? Tem algumas considerações a fazer. Isso aqui é bem interessante. Puxou a M2 OTS9 acelerando o Massacre o amplificado com C4 e concursiva. Perfeito a concursiva. Talvez pra um jogador iniciante, Ronaldo, como eu falei, com dificuldades do Game Sense, a concursiva é sem dúvida a opção mais forte que a gente tem. Mas o radarzinho, ele ajuda bastante. O radarzinho ajuda bastante você a se posicionar, você a conseguir informação sobre os oponentes de uma forma mais safe, beleza? O C4, não recomendo. é um letal que já foi nerfado. Ele foi nerfado, foi trazido de volta. É um letal difícil de utilizar, né? O famoso fraldão de cocô, o famoso tijolo. É pesado de arremessar longe, é complicado. Você precisa ter uma mecânica de fazer a corrida tática, pular no momento em que o C4 é arremessado. O Nino sabe fazer isso muito bem, mas é complicado. Eu aconselharia que você usasse a Centex ou até mesmo a faquinha de arremesso. A gente vai ver alguns momentos ali nos quais a faquinha de arremesso poderia ser muito útil. A OTS-9, perfeita. Hoje, de submetralhadora, é o meta. É o que você precisa usar. Ela é fácil, ela tem um recuo muito controlável. Ela mata rápido, perfeito. E a M2 é um rifle de assalto glorioso, mas é um rifle de assalto que pune muito quem erra tiro. A cadência dele é baixa, né? Ele tem um kick um pouco chatinho, mas como é um coice particularmente controlável, né? Ele é bem vertical, no controle é mais tranquilo de fazer. Muito mais fácil do que os recuos que puxam para o lado. A M2, ok. Vá lá, serve e é muito boa. Sobre o perk de acelerando, tá? Isso aqui é muito interessante porque você está jogando com o Nino. E aí nós temos uma outra observação, né? Jogar com um jogador profissional é complicadíssimo porque ele vai estar o tempo inteiro tomando decisões na sua frente, pensando mais rápido e correndo longe. Você chega na briga, a briga já está finalizada. Então, acelerando é bom para você manter esse ritmo junto dele. Mas em uma play normal com outras pessoas, com um squad que esteja mais no ritmo, andando de uma forma mais organizada, eu sugeriria que você usasse o sangue frio. O sangue frio ajuda você a counterar a alerta vermelho dos oponentes e também impede que a galera use aquele perk amarelo, o Batedor de Combate, que a gente chama carinhosamente de perk X9 ou perk Cagueta, que é aquele perk que quando você toma tiro, ele te desenha atrás da parede, né? Então o sangue frio countera isso tudo. Hoje é um dos perks mais fortes do jogo. Aqui já uma segunda partida, eles caem em Superstore, o Ronaldo vai direto para a grave verdinha, né? Grave de 50 balas já é um... O rifle de assalto que resolve ali. Não é difícil de controlar. Pegou ele, um belo primeiro abate. Não é difícil de controlar, a gente acabou de ver. Então vai de grave que você está bem. Para a arma que você pega no chão, é mais do que suficiente, é interessante. Tem uma pipiste ali. Acho que ele até pega a PPSH. Excelente submetralhadora também, mas só tem 32 balas no pente, né? Um pouco triste aí. Tem algumas temporadas que a Activision põe umas armas bem tristes no chão, né? Acertou algumas balas aqui, interessante. Tem uma coisa que é muito recorrente. Acontece muito, tá? Trocar de arma é sempre mais rápido do que recarregar a sua arma. Dependendo, né? A maioria dos rifles de assalto, por exemplo, incorre aí em, no mínimo, dois segundos de tempo de recarga. Trocar a arma, ele só gasta um segundo, tá? Então aqui, você descarregou a pipiste no cara, que tem 32 balas, troca para grave. Troca, deixa suas armas descarregadas. O importante é você vencer a fight. Não, precisou porque o Nino foi lá e aniquilou o cara. Mas é muito importante. Isso aqui acontece várias e várias vezes na Play. E nem sempre o Ronaldo se lembra de recarregar as armas, o que também é bem importante. Aqui o Ronaldo me dá um prato cheio. Olha só que legal. Ele mostra a mixagem de áudio dele. Primeiro, os volumes, em geral, estão todos em 35%. O funcionamento do jogo, ele é estranho. Então, é melhor que você coloque esses volumes todos em 100% e abaixe o seu headset. A mixagem de áudio e o equilíbrio dos volumes fica melhor assim. Pode deixar os diálogos e os vídeos mais baixos, tudo bem, mas o volume geral e os efeitos em 100%, porque os passos, eles ficam mais audíveis. Não me pergunte por quê, mas é assim. Outra coisa, mixagem de áudio baixa. Isso aqui varia muito com o aparelho que você está usando, tá? Mas para você escutar melhor os passos, os passos, eles têm frequência de registro médio, tá? Eles são médios e médios agudos. Então, quando você faz uma mixagem de áudio baixa, ele vai dar prioridade para os sons mais graves. Quando passa um ataque aéreo, que faz alguma coisa desse tipo, vai estourar no seu ouvido, você não vai escutar absolutamente nada em termos de passo. Granada estourando, tiro, não dá, não dá. Tem vídeo no meu canal ensinando a você configurar o seu aparelho e também o seu jogo, de forma que o seu headset, ele dê a entender melhor ou a localidade dos inimigos através dos passos. Ele te mostre melhor os passos, você escute melhor e isso melhora também o seu game sense. Aqui nós vemos uma situação interessante. Eu tinha falado, inclusive, que o Ronaldo, às vezes, ele esquece de recarregar, né? Olha só essa OTS-9 aqui, com 25 balas. A OTS-9, assim como a FAAC, é uma das armas que mais cospe bala no jogo. E ela tem um pente limitado, o pente dela é pequenininho, né? 40 balas. E ele tá ruxando pra cima do oponente, tentou aqui um C4, beleza, útil, bem utilizado, mas 25 balas. Ele não percebeu que não tá full recarregado. Ele tá correndo atrás do cara. Veio pra cá, depois pinga no mapa ali, no meio do aberto, ele tá com 25 balas. Tudo bem que provavelmente você vai precisar só de umas 7, 8 balas da OTS-9 pra deitar o oponente, mas quando você não tem... É melhor recarregar, você teve tempo, né? E a M2 também tava descarregada, não completamente carregada, vamos colocar assim, né? 31 balas apenas. Então é bom, né? Sempre prestar atenção, sempre andar recarregando. Você tá fora de combate, aperta o botão de recarga. Olha só. O OTS-9 até agora, 25 balas. Eu acho que ele esqueceu, ele não percebeu. Se ele entra nessa fight com 25 balas, contra 2, contra 3, muito provavelmente ele vai morrer, né? Ou ele vai perder a arma dele que é a mais consistente, que é a arma de curta distância, que é a arma que tem TTK baixo, que é a arma que tem um hipfire, né? Um tiro livre, muito confiável, muito gostosinho. Olha só, ele tá indo pra fight, então outro ponto pra melhorar, outro ponto pra gente prestar atenção. Agora nós vamos pra algumas trocas, pra gente ver como é o Ronaldo mecanicamente, o Ronaldo em ação, beleza? E o que a gente pode melhorar? Tudo isso pra culminar num final sensacional. Vocês vão ver onde é que eu tô levando vocês, tá? Aqui o Ronaldo pega a 12, muito importante, novamente, olha a escolha de armas no chão. Ele pega a 12, e ele poderia ter deixado a pistolinha no chão e continuado com a 12, com a Rauer e também com a OTS-9. A OTS-9 branca do chão só tem 20 balas, ela é bem ruimzinha, tá? Então não é o ideal, é legal você ter ela, claro, tá no meta, é extremamente útil, mas novamente o Ronaldo com uma arma secundária ao invés de pegar duas primárias. Aqui ele erra os tiros, normal errar os tiros. Acho muito legal que ele até dá uma dibrada, assim, quando o cara começa a atirar nele, né? Então vamos voltar aqui, vamos ver o que aconteceu. 20 balas, correto? Não é o paint que você deseja ter. Acontece questão de mecânica, isso aí é ajuste, isso aí é treino, isso aí talvez o Ronaldo queira usar um control freak, né? Que é aquela extensão do analógico que ajuda você a mirar mais macio. Aqui ele simplesmente errou o spray. E essa arma, ela praticamente só tem o spray, tá com 4 balas. Aí o Ronaldão abre o pixel de novo com 4 balas, você não vai conseguir matar o cara assim, então você precisa ter uma carta na manga. E ele só tá com meio life ali e sem colete. Uma jogada perigosa a partir de agora. Abriu de novo e aí ele percebeu que ficou sem bala. Agora é a hora de você trocar pra secundária. Só que a secundária dele é uma pistola. Poderia ser a 12. E se fosse a 12, ele teria chance de ganhar essa briga ainda. Acabou tomando mais dano por causa dessa abertura e vocês vão ver como é que o adversário dele joga. E isso é muito interessante pra gente aprender. Então ele não puxa a 12, ele recarrega e o cara ruxa pra cima dele. Olha como é que o adversário jogou. Olha na Killkan como é que o adversário jogou. Tava de pipiche, deu o spray pra cima do Ronaldo, acabou com as balas e aí ele vai pra cima e ele não recarrega a pipiche. Ele troca pra uma secundária. Que era... É uma 12 Iron Ride, que é um... Você vai ver, ele dá ainda 3, 4 tiros pra derrubar o Ronaldo. Isso que o Ronaldo tava com menos da metade do life. Olha só. Na verdade, exagerei, né? Ele dá um tiro e depois ele dá mais dois ali pra finalizar. Mas é a lógica que o próprio Ronaldo deveria ter tido. Eu troco, eu puxo a secundária e eu continuo lutando. Isso aqui falta bastante. E a gente vai mostrar a diferença que isso faz logo em breve. Mais uma vez. Spray, não abre de novo, já era pra ter trocado pra secundária, só tem 4 balas no pente, você tá sob pressão, não tem tempo de recarregar. E aí tomou dosada. Outra troca interessante na transição pra Superstore, né? Eles deram uma volta, fizeram umas caçadas. Aqui, o controle de recuo muito bem feito no controlinho da M2. Como eu falei, ela puxa mais verticalmente pra cima, bem legal. Uma dificuldade mecânica, né? Aqui nesse alambradozinho você precisa de bater de frente. E o tracking muito bem feito. Tracking é essa mira que você faz enquanto você dispara seguindo o oponente, né? Olha só. Brilhou aqui. Brilhou aqui. Falta um pouquinho de ajuste na mira. Levezinho. O dedo da direita, o dedão ali do analógico, leve enquanto você dispara. Leve, leve. Pra acertar esses disparos do meio. Veja que o Ronaldo aqui, ele começa dando o spray, acerta as primeiras balas e depois o analógico sai um pouquinho pra direita e ele demora pra corrigir. E isso aqui, até no controle, esse tipo de mira, de tracking, no controle até um pouco mais fácil de fazer, tá? Por conta do aim assist. Sei que esse comentário vai gerar aí muito furor nos comentários. Galera, vai aí. Ah, o Grosso tá falando que é aim assist. Não, não tô falando nada, mas é. E agora a gente vai pro clutch do Ronaldão um contra três e todos os aspectos que a gente tinha pontuado até agora vocês vão ver um pouco diferentes, né? Ou seja, em um dia aí de live, dois dias de live, ele já deu uma evoluída boa. Ó, primeiro tá jogando com o Kennedy. Já tá errado com o Kennedy. Você não vai aprender nada bom. Brinks, Kennedy. Um beijo pra você. Você é maravilhoso. Xavier também. E aí eles entraram numa porta vermelha, saíram no meio de três oponentes. Primeiro, o cara abriu a portinha e foi rasgado. E isso aqui é maravilhoso. Parabéns. A gente tinha chamado atenção até o momento, né? Vamos voltar um pouquinho. Descarregou a OTS-9 e não ficou preocupado em recarregá-la de novo. Foi pra M2. Puxou a secundária. E aí é isso. Tá brigando? Conseguiu derrubar dois, ó. Aí recarrega o OTS-9. Beleza. É oportuno. Você tem que ser oportunista. E aí vai pra finalizar o vagabundinho que tava por ali. Ele é meio tímido, né? É legal ver. Clutch. Que legal, velho. É isso. É isso. É isso. Muito legal. Muito bem jogado. O primeiro vagabundinho veio muito emocionado, chutando a porta, né? Já chega de corrida tática. Já toma bala. Mirado e finalizado. Outra coisa aqui que eu chamaria atenção, tá? A gente não tá aqui pra falar o que é certo ou errado fazer. A gente tá aqui pra falar o que é mais ou menos eficiente. Veja que se o Ronaldo não finaliza o cara que tá no chão com munição da OTS-9, ele tem munição pra derrubar um outro cara. Mais um motivo pra talvez ele largar essa C4 e usar uma faquinha de arremesso. Ou uma Centex. Enfim, a Centex e a faquinha de arremesso te dão possibilidades mais interessantes. Então, dá o spray aqui. Ó, derrubou. Ainda tem 29 balas no pente. Se ele para de disparar agora, ele tem 29 balas no pente. Dá pra enfrentar outro cara com a OTS-9 que é a arma dele que mata mais rápido. E aí ele vai pra finalização. E aí sobram 12 balas no pente, das quais você tem que acertar 8. Complicado, né? Então, é... Muitas vezes me perguntam... E aí, ô grão? Quando que eu finalizo o cara e quando que eu não finalizo o cara? Se você tá numa situação onde você precisa da sua munição imediatamente, não finaliza. Deixa o cara rastejando. O cara vai te marcar. Provavelmente o Ronaldo já tá marcado aqui ao vivo ou deveria estar pelo oponente. E aí ele troca. Né? Trocou. Trocou muito rápido e muito bem jogado aqui. Segurando o dedão. Aí ele ficou sem munição. Mais uma vez, né? Um momento aqui delicado. Se o cara que saiu pra direita e tá dando a volta na casa desce a cara de novo, o Ronaldo tá com o quê? Nove balas na M2 e onze balas na OTS 9. Ele estaria morto. E aí saiu. Saiu com uma... Com um palpite bom, né? O cara tinha ido pela direita. Ele foi pela direita também. Volta. Derruba um e finaliza o cara que tava renascendo. Muito bem jogado. Espero que vocês tenham gostado da análise. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra Jogue como Ogro. Deixe nos comentários aí quem são os próximos profissionais que vocês gostariam de ver analisados no canal. Antes de perguntar, digita lá na barra de pesquisa do YouTube também, tipo, ah, Ogro, sei lá, velho, analisa o swag. Você põe assim, ó, Ogro Análise Swag. Tem lá, tá feita, entendeu? Tem muito profissional que eu já analisei no canal. Então, deixe aí a sua sugestão sim, mas não deixe de procurar no canal se eu já fiz ou não. Beleza? Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí